A CANTORA Hoje eu estou aqui com essa menina que já é amiga da tribuna. Lari, como é para você tocar no seu estado com ingressos esgotados? Para mim é maravilhoso, muito gratificante. O Paraná é minha casa, então estar aqui é um prazer imenso, ainda mais esgotado, em tão pouco tempo de anúncio do show. Então estou muito empolgada e feliz para ver todo mundo. No show da turnê Up, Larissa trouxe um repertório bem variado, que mistura suas músicas às canções tão tocadas na infância de todos, como Sandy Júnior. Um abraço no meu coração, nem ao menos sempre é paixão. Um abraço no meu bem, eu não sei. Com tanto trabalho, novela nova, filmes, shows e compromissos de gente grande, Larissa carrega consigo também a responsabilidade de ser exemplo para os pequenos fãs. O que a gente percebe é que você, em tão pouco tempo, se tornou exemplo para essas crianças. É uma responsabilidade grande, Larissa? Com certeza. Hoje eu carrego uma grande parte do público infantil juvenil para me acompanhar. E hoje é muito prazeroso ver que muitas se inspiram em mim. Então, às vezes, a ficha ainda não cai muito, porque eu tenho muitas das minhas inspirações. Mas hoje eu ser um dos exemplos é muito gratificante. Para a gente finalizar, então, eu vou te deixar sozinha na câmera para se despedir dos leitores, pode ser? Claro. Galera da tribuna, quero agradecer mais uma vez pelo carinho de cada um de vocês, que estão sempre me acompanhando, sempre por dentro de tudo. Estou aqui mais uma vez, em Curitiba, para trazer alegria para todo mundo e deixar esse dia marcado aqui na história. Beijo para vocês. Beijo para vocês.